Cadê tu, mano? Tô fora da caverna, meu Deus! Tô com uma coisa pra ti aqui. Ai, que menino dropa de cima de mim. Ai, meu Deus do céu. Que isso? Peraí. Ícaro. Peraí. Eu tenho vergonha. Peraí, por que tá segurando a espada? Por que tá segurando a espada? Peraí, peraí, peraí. Tira essa roupa aí. Tá, tira essa roupa aí, cara.